Alô amigos, quem fala aqui é o Radinus, temos um vídeo que se inscreve no canal, madrugatilha, jogatilha da água no cara, e vamos ver se vai ser dia sol, amanhã vai ser chuva, solarado, isso significa que vou ter que trabalhar pra caralho, isso não é legal, não gosto. Carginha, 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 carginha. Colega Radinus, tenho um pedido pra você, preciso de couve for fresca pra uma receita que eu preciso preparar. Você poderia me trazer um pouco? O George, aceita a missão, aceita, eu vou te entregar isso nunca né meu filho, nunca peguei couve flor, o bagulho tá feio aqui, couve flor não é assim também não, deixa eu guardar esses bagulho aqui né, que eu não sei se eu vou levar, eu não vou minerar também né, eu vou levar no máximo um machado, machado eu levo, o que eu tô fazendo com esses minérios mano, minério eu vou guardar, guardar, esse aqui eu vou guardar, tem o 4 diodo mano, como é que eu não peguei esse diodo aqui, vamos guardar da plantinha né, eu vou pegar umas águas aqui ó, no meu riacho, meu riachinho aqui do lado, e tem riacho pelo menos né mano, pelo menos tem riacho, opa, tem que te caro com a planta aqui do nada mano, vamos regar isso aqui, meu Deus do céu mano, mas é uma vida, rega, 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 vamos regar esse negócio aqui, tem um alho poró ali velho, tem um alho poró, mano é bom que depois de tempo você começa a reconhecer as plantas, na vida real eu não entendo nada de plantas, mas aqui no mundo de, olha aqui caralho, isso aqui é bom pra levar lá pro bagulhinho de entregar mano, raiz forte, olha o poró, eu vou, eu vou levar essa porra toda lá depois mano, pros carinha lá, tá ligado, os caras do, eu nem sei se tem plantas ali atrás do, 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 do fantasma, mas eu acho que tem né mano te vira, te vira, te vira, te vira, te vira, te vira, mano, o importante é que a gente tá, a gente tá mandando bem até mano, eu acho que eu não tô mandando mal não, é lógico que a river tá num nível absurdo, mano a river tem 60 horas de tarde de vale, eu comecei agora, eu vou, eu vou, eu vou fazer minha fazenda virar uma coisa decente, por enquanto não tá dando, cadê eu, inventário cheio, caralho peraí que eu vou ver um negócio aqui inventário cheio peraí que eu tenho alguma coisa, devo ter alguma coisa pra entregar aqui puta que pariu tem nada chiveira de ouro eu não tenho chiveira de ouro nem foder, só tenho as de prata, caralho, sou um fudido né mano porra, a direção é um merda hein não tem nada que eu posso entregar, caralho eu não tenho conjunto de artesã, não sei sério que não tem nada, chiveira, mas às vezes é de ouro esse aqui também não porra, sou um merda velho nem a vagem, nossa mano, sou um bicho vamos regar essa porra aqui né mano ih, esqueci de regar aquela da ponta ah, então eu vou vender essa porra toda né vou fazer dinheiro, caralho vamos lá em cima vender, olha eu esqueci de pegar a última ah não, não é que eu esqueci aqui rega aí caralho não dá pra regar, tem que pegar primeiro pra depois regar deixa eu pegar, se eu tivesse, se eu não tivesse trazido esse machado idiota talvez tivesse dado certo mas tudo bem, não tem problema a gente leva lá de volta, tem uma coisa aqui na cena o que é isso que eu plantei aqui velho, o que que deu na minha cabeça? alho poró, morel alho poró vai pro saco eu acho que isso aqui tem que entregar em algum lugar mano, tenho certeza aqui eu vou guardar o geodo aqui pô, mas geodo pra caralho né mano isso aqui eu vou guardando os bagulhos de entregar ah, mas já tem um aqui ó não precisa, posso vender pô, esse aqui tá dando muito no bloco e tal né se eu só esqueci de levar e guardar ali tudo bem, tô guardando se falar pra guardar o primeiro de cada né mano agora já foi mano, agora já foi vou guardar uma vagem velho ah mano, eu meio que confundi todos eu não sei se eu já tinha feito, se eu não tiver a fazer aqui tem esses matinhos, não sei se é macho bom vou morregar aqui mas já é nove horas da manhã velho dente de leão, dente de leão narciso, raiz forte caralho tá vingando hein, ih mano aqui os bagulhos tudo cagado toma aqui morreu, morreu, morreu né gente não se apegue a muita plantinha não morreu, fodeu né, morreu e tá morto peraí que eu vou arrumar isso aqui como é que eu organizo isso aqui mesmo é assim é isso, oita porra vou comer o bagulho aqui morreu, morreu, morreu rádio da média baixada é isso aqui, aqui aqui mano, demorou a vida pra regar esse negócio velho mano, se eu não tivesse certeza que vocês gostam tanto dessa série eu já ia estar achando assim caralho mano, os moleque ta vindo regar o bagulho tipo mano, a 10 minutos, que porra é essa mas vocês são muito bons vocês são muito bons vocês gostam de ver eu cuidando da planta aquele imbecil velho aqui aqui, toma plantinha aqui ó, deu certo mano agora a gente vai lá ver o geodo mas primeiro eu vou vender os bagulhos aqui tchau plantas vou pegar o meu geodo e levar naquele velho idiota e se eu cortar isso aqui, isso aqui é o que sementes misto ó, já deu uma cagada aqui mas beleza e vou vender tudo né, porque foda-se né você, 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 você mano, eu vou levar o geodo ali, ta ligado e já vou minerar mano e já vou dar aquela minerada mas peraí que eu vou, como que eu vou minerar cara levando o regador cara parece ser burrão machado guarda, guarda o regador vou levar a espada e a picareta e eu tenho frutinhas aqui se dá pra comer a flor eu como também, foda-se mas o importante é levar o diodo pro tiozão geodo geodo, levar o diodo pra ele e falar assim olha aqui senhor, estou se o seu diodo você quer o seu diodo? eu quero o meu diodo, tudo bem então você pega o geodo cara mas eu não toço o geodo no baú, o geodo não tá no baú o geodo tá no baú, caralho mano caralho eu lipo, caralho deixei o geodo no baú mano como é que eu consigo isso assim velho? eu não consigo jogar isso aqui sem com o piloto eu preciso de alguém me ajudando velho, sou muito burro cadê meu geodo? aqui o geodão, aqui ó tem de vir coisa boa cara se não vir coisa boa aqui eu já vou ficar puto ai meu deus, o geodo não veio me dê meu geodo me dê, me dê, me dê me dê meu geodo, me faça feliz e deixe todas as coisas do mundo dominar com alegria esse meu geodo vamos lá, eu nem sei se eu falei que todo mundo da vila ainda mano mas eu vou tentar olá amigo e aí fazendeiro sabe? agora eu não esqueci, hoje é dia de fazer flexões toda vez que tento fazer algumas flexões a mais do que da última ótima estratégia né? é cara, o esporte é assim né você tem que se superar né que for pra fazer a mesma coisa não adianta muito né que você tem que se superar é igual correndo eu comecei correndo mano quando eu comecei a correr acho que aconteceu assim não, o Radinus vai ser o cara da corrida agora eu vou correr eu lembro que eu queria correr 5km eu corri tipo assim mano 10 minutos mano já passei mal pra caralho eu passei muito mal velho foi muito triste caralho já vi um bagulbom também já vi um bagulbom já vi dois bagulbom já vi três bagulbom já vi um bagulbom é uma não eu nem lembro se tem isso já vi um bagulbom ruim já vi o zoado já vi o carvão aí é foda hein mano iiii carol iiii carol agora eu já vou aqui no outro cara já vou aqui no outro humano pii ridu 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 olá amigo vamos dar pro museu né dá pro museu é que dá pra dar mano obrigado eu acho que vou ganhar primeiro só agora em acho que ainda tem que ganhar foi ganhar valei? esse é o mesmo é o esse que dá um bagulho mano esse é o mesmo bom Dá uma recompensa aí, caralho Semente de melão Eu posso plantar isso no verão? Pants no verão Demoram 12 dias pra aquecer Mas eu nem sei que clima que a gente tá, velho Eu acho que se eu for na Robin Eu vou comprar um calendário, velho Eu acho que se falar que é na Robin que vende o calendário Eu não tenho certeza, tá ligado? Eu não tenho tanta certeza Se for, beleza Mas acho que é na Robin que vende o calendário Aqui vende o mochila Eu não tenho condições ainda de comprar uma mochila Mas eu quero Comprar meu Calendário Vai dar tudo certo Ou não, pode dar tudo errado Sempre tem essas duas possibilidades É aí que eu vou comprar um calendário Vou comprar um calendário pica Opa, Robin, tudo bom? Loja, cadê o calendário? Mano, eu vou comprar essa porra Eu vou comprar o calendário Comprei esse cara pra caralho Mas eu vou pôr dentro de casa Porque, sei lá, acho que facilita, tá ligado? Vou pular e eu vou saber Ah, estamos no verão Hoje é dia tal Põe na parede Fica de boa e já era, mano O importante é o poder da amizade E depois eu vou guardar as minhas joias Essa joia aqui sai pra quê, mano? Mano, nem as minhas receitas aqui De fazer bagulho Anel duro Não tem muita coisa legal pra fazer, né, mano? Esse sonirinho aqui tá meio bad vibe Tá, tem um bagulho aqui que eu tô fazendo, mano Calma aí, calma aí Tem um bagulho aqui diferente, calma aí O caralho Filé de inseto Nossa, é filé de inseto Eu pensei que era uma joia, uma pedra, tá ligado? Vai fazer porra de um com isso aqui Bom, pessoal, não se esqueça de assistir mais Se você vai agora Se você gostou, tem um gostei Comenta, por favor, se inscreve no canal Na cima do gatinho Jogar dia da madrugada Bom dia, boa tarde, boa noite Beee